Ba 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 ba... Fala gars! Sejam bem vindos a mais um video! O porra do trofone para de funcionar é culpa do Google notebook! E aí galera que sejam bem vindos a mais um vídeo Se você que ainda não é inscrito já clica aí no botão vermelho que eu não sou um otaro Que fica aqui o dia inteiro fazendo um conteúdo à toa, se você não é nem inscrito E deixa o like que ativa o sininho que é importante, né? E aí eu posso continuar espalhando uma malhote de... Você tem alguma cicatriz no corpo? Alguma manchinha? Ah, não? Então você não é privilegiada, irmão. Porque uma mancha, uma cicatriz, se torna única. Mas, caso você tenha uma cicatriz e não se sinta confortável, não gosta... Eu entendo, entendo. Eu tatuo há 42 anos, já tô acostumada a galera aqui. Ah, Sari, já tem uma cicatriz aqui, queria cobrir. Não, cara, não precisa cobrir não. Tua cicatriz é bonita e deixa único... Caramba, eu quero cobrir minha cicatriz, eu fio do atuador, não mete na minha vida, não. Sim, senhor, tenta aqui na cadeira e vamos tatuar. Então hoje nós vamos reagir a essa galera que fez uma cicatriz, uma mancha, um tiro de fuzil. Se ele quer cobrir, vai cobrir como? É o encontro de cirurgia com graus e varela, palestatu.br. Olha isso daqui, velho. Olha aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, né? Ou ela tava tentando pular um muro e a perna prendeu na grade do bagulho. Ou ela tomou um tiro que atravessou várias vezes a perna dela, enquanto ela tava fazendo um remelês com o corpo, tá ligado? Que ela fica pra trás e pra frente, pra trás e pra frente. Ela fez tão rápido que a bala passou. Ou na verdade é uma história triste e eu tô fazendo só piada porque eu sou um retardado. Olha que coisa linda que ficou. Não que seja feio antes, porque eu sou literalmente a pessoa que não acha fio a cicatriz, velho. É uma coisa que marcou e vai te dar experiência, tá ligado? Ou se você nasceu com isso, aí o problema é teu também que não tem nada a ver com isso. E repara, velho, que ele com o tatuador, claro, né? Que ele fez o tatuodecurso.com.br. Ele meteu um preto aqui, que ele conseguiu dar profundidade ao buraquinho. E o cinza, ele fez tão delicadinho, tão lindinho assim, tão lindinho. Que ficou suave, velho. Tinha seis marcas de dormir 22 do Putin ali, ó. Tá suave. Olha que lindo. Próximo. Qualquer pessoa que tem marca de ponto, por favor, faça um fecheclair. É fecheclair o nome? Eu nunca descrevi nem digitei. É fecheclair. Tem um R, tá vendo? Fala, isso é cultura, irmão. Você sabia disso? Para de mentir. É estranho. Ah, vem do francinho. Olha que chique. Além de ter uma tatuagem, que é uma coisa, né? Rica e da moda. Ela tem um símbolo. Não sei, fecheclair. Nunca mais vou falar. Fecheclair. Sem ser, fecheclair. E é simples, baratinho, não dói nada. E fica muito massa, velho. Eu acho uma... Se fosse eu... Mas aí eu sou melhor pra todo mundo, né? Eu ia meter uma sombra aqui um pouquinho mais pretuberante. Pra ficar parecendo aquele tabalangandinho. Mas aí não foi o que fez, né? Só lamento. Próximo. Caraca, que trabalho lindo, mano. Que eu acho muito legal. Quer dizer, não acho legal, né? Porque a pessoa teve o câncer da mamas. Não é legal. Mas eu acho muito legal a mulher que ela topa passar por esse procedimento de dar vida ao que faleceu, né? Porque... Né? Perde o peito. Ele dá um F, né? Ele... Aí deu rosa, deu vida. Que coisa linda. Inclusive, Lucas, bota aí na tela um trabalho que eu refiz. YouTube, não tira a monetização não, que isso é um peito artístico, tá? A coroa teve câncer de mama e eu refiz o peito dela com tatuagem. Não tem, quer dizer, tem, né? Porque eu botei meu potencial ali pra ter um peito sem ter. Esse trabalho tem cinco anos, tá? Cinco anos. Cala a boca que eu sou pica. Mais o ambiente do mundo. Prazer. Olha aí o que eu falei. Sempre que você tiver uma cicatriz, faça um feixe eclair. Não tem nada a ver, porque é um peixe. Mas olha que coisa linda. Filho, dá um ar de arte pra mim. Parece que a mina passou. Ou o mino, né? Pode ser uma perna de um homem efeminado. Passou a expectativa do ser humano. Pô, muito maneiro, velho. Muito lindo. Aproveita sua cicatriz e faça uma orça. Caraca, ficou muito legal, porque a cicatriz, ela é muito sutil. É uma cicatriz muito... Quase não é cicatriz. Parece até uma estria. Bem levinha assim, porque estria não é nada, né? É... Já viu quando a água tá assim, no mar? Aí fica umas marquinhas brancas, assim, de sol. Isso é estria no corpo da mulher. Deus quis reproduzir a beleza do mar. E se você é um rapaz e não gosta de estria, procure outros rapazes. Parabéns ao tatuador, porque deixou o trabalho delicadinho. Nem chama atenção. Parece até que isso daqui é proposital, porque... É o ramo das flores. Congrats. Próximo. Bom, mas amigo, vocês sabem que aqui é o policial da tatuagem, né? E isso aqui é faiths. Eu acho. 47% de certeza. Acho que é uma pintura, tá? Ah, Sérgio, tá falando que é uma pintura só porque tá muito real? Não. É por causa desse vermelho aqui, que eu não sei se é vermelho. Ou o tatuador esqueceu de apagar a caneta e tá me dando a impressão que é desenho. Mas como eu te falei, né? Mesmo que não seja desenho, só porque eu falei que é desenho, vai se tornar... Porque eu sou mais pica, sou irrefutável. Irrefutável. Ah, mano, olha isso. Caraca, velho. Parece que ela caiu do helicóptero. Botou a barriga dentro do liquidificador. O médico foi lá, deu um jeito, porque obviamente o médico é profissional, né? Fez o curso de tatu.com.br. E depois ela procurou outro curso de tatu e fez uma obra de arte. Aquarela. Sabe o que esse corte fez pra ela? Teu liberdade, olha aí, ó. Ela abriu a gaiola e foi viver a vida. E agora ela colore a vida com tons de cores vibrantes do arco-íris enquanto ela voa por todo o planeta. Mas cuidado, dona. É fácil pela Croácia, pela Ucrânia. Tá dando carrozinho lá. Ah, e outra coisa. Se você tiver alguma cicatriz aí e tá com medo de fazer uma tatuagem. Era uma coisa só que eu ia falar, agora eu ia falar duas. Você tá com medo de fazer tatuagem que pode ficar ruim. Aí você procura um tatuador, pelo amor de Deus. E segundo, se você quer saber se dói ou não mais do que a pele normal que você tem. Dá uma briscadinha assim e dá uma briscadinha onde não tá cicatriz. Dá uma briscadinha cicatriz. A maioria das cicatrizes acaba que você sente menos dor do que fora da cicatriz. E a pele da cicatriz, ela meio que é uma pele morta. As células, elas estão mais de rock assim, tá mais forte. 47% de certeza. Ah, não, velho. Qual, na moral, qual desses que vocês mais gostaram? Esse é o que eu mais gostei. Caraca, que criativo. Tá ligado que a mancha dele parece muito um desenho já feito. E ele aproveitou e fez só o resto da tartaruga. Esse daí é esperto, que ele pagou metade da tatuagem. Mentira, que tatuador é foda. Da metade nunca. Cobra tudo, seu merda. Claro que faltou botar um detalhezinho branquinho ali. Deixar a sombra um pouquinho mais claro. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Quê? Melhor tá todo mundo? É isso aí. Ah, não. Olha esse. Na moral, bota nos comentários qual que você mais gostou. Eu tô entre esse e a tartaruga agora. Imagina se ele fizesse um carretel de linha na tartaruga. Enquanto a tartaruga tava se enrolando no carretel de linha. Não faz isso, não. Fiquei nervoso. Lembrei dos canudos enfiados no nariz da tartaruga. Fiquei triste. A tatuagem inteira ficou linda. Mas o azulzinho, esse azul tá parecendo uma linha de costura mesmo, cara. Parabéns. Ficou muito legal. Tá vendo, irmão? Não tem limite pra sua criatividade. Você quer fazer um fecheclé? Você faz. Você quer fazer um peixe? Um fiche? Bola gato? Você faz. Você quer fazer ali corte e costura? Você faz. Você quer se inscrever aqui? Já tá feito, né? Quer senão? Quero que você... Tô cortando pra lá. Ficou muito legal. Vamos pro próximo. E por último. Ah, não. Aí pegou. Pegou pesado. Porque presta. Olha, a cicatriz não é sacanagem não, irmão. Caraca. Deu até um calorzinho. Essa cicatriz aí é de... Saiu do vídeo depois que ele acabou. E o negócio é um acidente. Sabe por quê? Não, era escrito. Longe de mim querer te atasarar, mas... Você não se inscreve? Olha aí. Ah, Salis, então eu vou fazer uma cicatriz e ganhar uma tatuagem bonita? Posso ser inscrito. Senão tá fudido. É uma mistura de cicatriz com... Eita, esqueci o nome. Como é que é o nome quando não tem tinta na pele? Tô com claustrofobia na cabeça, mas não é isso. E o tatuador, ele aproveitou até a partezinha branca da pele pra poder lançar a tatuagem com branquinho. Olha, parece até que faz parte da tatuagem isso aqui. É tipo... É tipo a pena do pavão vivendo, tá ligado? Você é quase repórtero. E você? Você tem uma cicatriz e pensa em cobrir com uma tatuagem? Sim ou claro? Comenta aí nos comentários que eu quero saber, tá? E se você já tem uma cicatriz e já fez uma tatuagem, aí você é burro que você deveria ter mandado lá no meu Instagram. E eu ia reagir aqui com você no Discord também, em todas as redes sociais. No OnlyFriends, no MSN, tudo xSales. Então é isso, gente. Beijo que eu vou me esconder ali de novo, antes que o Putin chegue aqui na Alemanha. Que a parada tá séria, tá? Tchau. Se eu não aparecer, amanhã é que acabou, hein? Lançou bomba. Beijo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri